Fala galera do nosso canal Selvagem BJJ A posição de hoje é uma variação interessante Pode ser aplicada tanto no MMA, no GIL, como no Submission Espero que vocês gostem Os Bem galera, vou encaixar aqui o Mata Leão no Rafão Antes de eu concluir o movimento, ele faz a defesa, puxa meu braço Eu recolho, fazendo a pegadinha de 10 dedos aqui Finalizando, nos ganagala Então galera, como vocês observaram, posição de hoje aí Você está naquela blitz nas costas Muito comum a variação de um ataque para o outro Com certeza vocês vão aplicar Os Tchau